Oi meus amores, no vídeo de hoje eu vou ensinar você aí de casa a fazer essa maquiagem aqui usando a linha de maquiagem de Sabrina Sato juntamente com a Oceane E eu vou contar pra vocês tudo que eu achei de cada produtinho, então se você tá curiosa pra saber, continua nesse vídeo Já deixa seu like, ativa o sininho de notificações e você ainda que não tá inscrito e tá assistindo esse vídeo já se inscreve agora, não deixa pra fazer isso depois pra você não esquecer Aproveita e me segue no Instagram também, vou deixar o meu arroba Agora bora lá conferir o tutorial dessa maquiagem Eu tô com esses produtos aqui em casa já faz um tempo e eu tô enrolando pra gravar pra vocês Mas hoje é o dia, vou testar aqui com vocês os lançamentos de Sabrina Sato Vou mostrar um produtinho por vez Ó, vou começar pela paletinha de sombras Eu amei a embalagem, eu achei que tá muito futurista Tá muito tecnológico assim, sabe? E eu achei as cores dessa paleta lindíssimas A gente tá aqui com vários tons cintilantes Só esse tom aqui, esse tom de rosinha aqui, ele é mate É o único tom mate da paleta Diminuí aqui a luz pra vocês conseguirem ver Esse é o rosinha Aqui é um lilás lindíssimo E aqui é um tom de azul, marinho, cintilante, perfeito Eu amei as cores da paleta Vou fazer um swatchzinho no meu braço pra vocês verem Meu, fiquei passada Juro pra vocês Não sei se deu pra ver direito aí no vídeo Mas aquela última sombra É uma sombra bem especial, viu? É muito especial Tem bastante partícula de brilho Não usaria como iluminador Mas tá muito lindo Agora vamos pros outros itens que ela lançou Iluminador líquido facial Tenho duas cores aqui Olha só Vem com esse aplicadorzinho Aí você tem que girar Tô girando aqui, ó Vou ver em primeira mão com vocês, hein Acho que tem que girar assim, né Vamos, meu filho Ah, tá saindo, tá saindo Olha aqui, bem de pertinho Pra vocês verem Ele vai saindo aqui nessa esponjinha Tá vendo? Eu acho que ela se inspirou No iluminador da Charlotte Tilbury Porque é muito parecido Vamos ver a cor aqui, ó Ai, é um dourado lindíssimo Ó Deixa eu diminuir aqui a luz Olha que lindo Consistência bem legal Não tem partícula de brilho Nossa, e quando espalha Fica lindo Ah, eu quero usar Vocês tão vendo? Ó Que lindo Isso aqui deve ficar um reflexo maravilhoso Meu Deus Olha esse tom aqui Acredito que é um tom mais pras peles negras, né Ótimo Adoro quando as marcas pensam em todos os tons de pele Olha isso aqui Eu vou usar como blush Brasil Meu Deus Olha isso, gente Vou usar como blush Qual a chance de não? Que lindo Temos também uma caneta de delineador A Eyeliner Style E me chamou muito a atenção A ponta da caneta É uma ponta, gente Parece um mini marca-texto Tá vendo, ó? Eu confesso que eu tenho um pouco de preconceito Com caneta delineador assim Mas vamos ver na prática E por fim A máscara de cílios Essa aqui é a prova d'água Eu gostei muito da cerda Olha Achei bem legal Eu acho que deve dar um volume muito bom pros cílios Eu vou começar pelos iluminadores Pra aproveitar que a pele ainda tá fresca Que eu acabei de passar a base E aí Eu vou usar o tom Do... É um bronze Mas eu achei que ele puxou um pouco pro rosa, viu? Então eu vou usar ele como blush mesmo E vou usar esse tom aqui Mais douradinho Pra passar aqui, ó Passar aqui Não sei se eu aplico com o dedo mesmo Gente, olha que lindo Vocês sabem que eu tenho um pouco de preconceito Com iluminador líquido, né? Que eu sempre acho que eles abrem Vamos ver esse aqui Parece que não Gente, olha o reflexo que tá dando na pele Que lindo Oceane arrasou Eu sou louca pra ter o iluminador da Charlotte Tilbury Pois agora, minha filha Eu não vou gastar riso de dinheiro, não Eu vou bem ficar feliz com esse aqui da Oceane Olha isso Que lindo Olha que bonito Esse efeito Ah, já vou passar um pouquinho no nariz, né? Que eu gosto Aqui na pontinha Ponto muito, 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 muito positivo Acabei de pegar o espelhinho aqui Pra ver se tinha aberto a base Não abriu a base Não abriu Oceane, eu te amo, oceane Agora eu vou pegar o tom Do bronze Que pra mim Tá bem vermelhinho E vou usar aqui como blush Ele vai trazer uma leve corzinha Tá vendo? Depende também da intensidade Da quantidade que você passa E tudo com o dedinho, ó Pra facilitar a nossa vida Olha que lindo, gente Isso aqui por baixo E a gente passa um blush por cima Olha que lindo que ficou Essa brincadeira que a gente fez aqui com o iluminador Agora eu vou passar o contorno Porque meu rosto tá muito sem formato, né? Eu vou usar essa paletinha aqui da Nadia Que eu acho que é um dos produtos Que eu mais amo da Oceane Sério, eu adoro essa paleta Eu adoro Eu gosto muito dessa E do outro tom também E aí eu vou aplicar o contorno aqui, né? Eu acho que é uma paleta super versátil também Os tons são lindos Só tem que tomar cuidado aqui com o contorno Porque é um contorno um pouquinho mais quente, né? Esse pincel Nossa, eu gostava muito dele pra fazer contorno Agora eu não sei se eu gosto mais É o F13 da Makeup Que ele é bem pequenininho, tá vendo? Ele é bom pra pessoas que tem o rosto menorzinho Eu tenho o rostão 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 é fogo Ó, mas ele é bom aqui, ó Pra dar acabamento, sabe? Ó Não, ele é bom sim Eu gostei dele, ele é bom Bom, agora que eu já fiz o contorno Olha que lindo Meu Deus Como isso tá bonito Isso tá muito bonito Sabe o que eu vou fazer? Eu amei esse tom aqui desse rosinha Eu vou usar ele como blush Vou pegar esse pincelzinho aqui, ó Tira o excesso Ah, que lindo Que lindo Que lindo Amei Gente, ficou incrível isso Vocês não tão entendendo O quanto ficou lindo Vamos para os olhos agora Eu tô empolgada pra usar esses tons de sombra Confesso que é uma paleta colorida Não faz muito assim o meu estilo Mas eu fiquei empolgada Usei um corretivo aqui na pálpebra Olha só o que eu vou fazer Eu vou pegar um tom mais escuro Depositar aqui, ó Gente, que lindo Aí eu vou pegar o lilás E agora eu vou pegar o rosê E passar aqui no começo Ficou assim, ó Um olho tricolor Gente, olha a potência dessas sombras Sério Isso é nacional Agora a parte legal A gente vai esfumar tudo isso Ó Pega um pincelzinho aqui E esfumar Para sair toda a marcação Tá vendo, ó Olha que lindo Gente, parece a galáxia Aí aqui no meinho Eu vim com o dedinho mesmo, ó Olha que lindo Amei Passar a mesma coisa aqui nesse olho Olha que lindo, gente Lindo, lindo, lindo Vou passar um lápis marrom Na linha d'água Aliás Será que tem algum lápis azul? Ia ficar lindo Usar um lápis azul Na linha d'água Olha, não é lápis Mas é azul É um azul Bem cheguei Olha só É um stick multifuncional RC Beauty Rodrigo Costa Que é um maquiador Famosíssimo Ele maquia só as famosas E tem de várias cores Não sei se isso vai dar certo Mas Eita, nós Não sei como que eu vou fazer isso É, acho que assim tá rolando, né Ai, não Não, 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 não Não, não vai dar Vou usar um lápis azul aqui Da Sisley Eu acho que eu prefiro Porque ele é mais escuro E não tem tanto brilho É Prefiro Mil vezes Isso aqui não combina comigo, não Ai, gente Eu tentei Mas não saiu tudo, não Paciência Bom, agora eu vou pegar o tom do azul mais escuro E vou passar aqui, ó Fazer um esfumadinho embaixo Fazer um esfumado mais grosso embaixo, sabe? Olha, até que no fim das contas ficou bonito esse azul aqui Acho que eu vou passar um pouquinho desse lado também Ó, tá vendo que eu juntei aqui? Agora eu pego um pincelzinho de esfumar E esfumo as bordinhas E esfumo aqui pra fora, ó Que lindo Olha Que lindo Ai, eu tô me empolgando Olha o que que eu fiz aqui Eu passei o tom do lilás Só aqui no comecinho do olho Eu tô me empolgando Meu Deus Tem que tomar cuidado que essa sombra Ela é muito pigmentada Tô amando Agora eu vou pegar o dedinho, ó Com o tom do mais rosê A mais clarinha E vou passar só aqui, ó Olha esse tom pra fazer o ponto de luz Que lindo Agora vamos ver qual é A dessa caneta aqui, ó Tô até com medo Mas vamos lá Bom Primeiro risco foi Ó Até que não tá tão mal assim O que tá sendo difícil É fazer Esse finalzinho aqui, ó Olha, acho que eu peguei o jeito, hein Acho que foi Ó, ficou bonito, né Não ficou feio, não Agora eu tenho que tá fazendo outro olho Eu achei esse lado mais fácil Mas normal Esse lado aqui eu sempre tive mais facilidade pro delineado Ficou bonito, né Eu juro que eu não queria Porque eu não gosto muito de usar Máscara de cílios à prova d'água Mas o que eu não faço por vocês, né Vamos lá Vamos ver o que eu acho dessa máscara de cílios aqui Tô achando que ela suga muito do produto que tá no pincel, sabe Ó, tá vendo? Não molha os cílios Nossa, suga muito o produto Não tem quase nada de produto aqui Tá vendo, ó? Não deu muita diferença, não Bom, o rímel Eu não gostei muito Agora eu vou passar um gloss aqui Esse é o Michelle da Bruna Tavares Faz anos que eu não uso esse gloss E eu sempre amei ele Não sei por que que eu parei de usar Olha que lindo Eu nem sei se existe mais Espero que sim Porque ele é maravilhoso Fiz um contorninho labial aqui Com esse lápis da RK By Kiss Na cor nude É super baratinho também Ficar ótimo Nossa, agora que eu vi Eu só usei produto nacional nessa make Né? Amei É isso Bom, então agora que eu já terminei a maquiagem Já terminei de usar todos os lançamentos de Sabrina Sato Eu vou dar as minhas considerações sobre os produtos, tá? Produto must have Com certeza é o iluminador Lindíssimo, lindíssimo Eu acho que eu nunca usei um iluminador líquido tão bom Juro Maravilhoso Muito bom mesmo Quando acabar, com toda a certeza do mundo Vou comprar de novo A paleta de sombras Gente, a paleta de sombras tá lindíssima Mas é aquela coisa, né, gente? Ela é uma paleta de sombras diferente Eu não usei aqui com vocês Ai, deixa eu usar agora Eu não sei se vai fazer sentido na minha make Mas eu quero que vocês vejam como é esse tom aqui, ó Eu vou passar ele só um pouquinho aqui No comecinho do olho Vocês conseguem ver? Ele é bem douradão Ó Só um pouquinho aqui Não sei se combinou muito não Mas eu queria que vocês vissem Como que ele fica Enfim Muito legal a paleta Eu achei que os tons entregam muita qualidade Muita mesmo É uma paleta muito, muito, muito pigmentada, né? E a cintilância dela é muito forte Parece um pigmento prensado Inclusive Essas cintilantes aqui, ó Essas quatro São um acabamento wet, sabe? Aquela sombra molinha Então eu amei E adorei usar o tom vintage Que é esse rosê E como blush Ficou lindo A caneta delineadora Eu tô com um pouco de medo dela Eu não sei como que uma pessoa leiga Uma pessoa que não tem muita facilidade Se bem que às vezes as pessoas que não tem facilidade Às vezes se dão melhor com uma caneta dessa Do que com outro tipo de caneta Pra mim eu não me adaptei muito bem Mas eu gostei, assim, do resultado Eu achei que ficou bonito o delineado Aparentemente é uma caneta mate Eu não gosto de delineador brilhante Eu gosto de delineador mate assim mesmo A única coisa que ficou Deixando a desejar Na minha opinião É o rímel Eu não gostei muito do rímel Eu ainda vou usar algumas vezes Obviamente Eu quero dar oportunidade pro produto, né? Mas Foi isso, gente O que vocês acharam da minha make Dos produtos de Sabrina Sato Me conta aqui nos comentários Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo